Olha lá o Sniper me pegando, olha Você não tá na torre? Você não tá dando minhas costas? Acabei de roubar um, olha aí Eric no replay que eu derrubei É, que que você não olha a torre? Ah, já achei Tô subendo, tô subendo Desceu, desceu Aqui ó Calma Tá deitadinho, tá deitadinho Estão aqui dentro comigo Tô cravado nele Essa mira que eu peguei em costas Ah, deu boi eu, ué, tá o cara aqui Não, o cara em cima, velho, o cara me pegou Dois aqui, ó, entrando, hein Você marcou o cara e me deixou o cara entrar aqui? Foi eu que marquei Hum, legal, cadiu o boi eu, sabe por quê? Tava de pau Falou Falta um, falta um, falta um Matei, derrubei, derrubei Qual o outro? Derrubei Tô descendo aí Matou outro não vou Não, vou ver replay não Pra jogar Confira comigo no replay 3 kills